Olá, mago! Vamos começar mais um vídeo! Temos o terceiro confronto entre RLCS, Super Saiyajin, Zobal e K-Flip e Saker enfrentando Steamer e Opzran, mano! E o Shovitz, que é main Steamer, finalmente conseguiu aí pegar o seu personagem principal, velho! Esse mapa aqui eu já não sou muito fã dele no modo tágico, eu acho que é muito forte essa iluminação, não me agrada muito, então vamos deixar o tágico clássico aqui. E é isso, mano! O Shovitz tá com o Steamer de... eu acho que é a Aurora Purpa com a Nehais, Javéz, grande agilidade de esbobear, e o Shark Low, o Tubarãozinho com o Yop, que é age, eu também acho que é age, porque esse mapa tem muita parede, então pra ele conseguir erodir sem se expor e se proteger com seus aliados. Lembrando que esse daqui é o terceiro confronto, tá 1x1, e a equipe que chegar primeiro a 3 vitórias se qualifica pra famigerada, sistema final da competição, velho! E olha isso, velho! Temos um Sacred de 7 mil de vida, que já sacrificou o Ekaflip e avançou ele aí, pra que ele possa causar erosão nos seus adversários. E aí o Zobal dessa vez não tá jogando com 7 mil de vida, né? É um Zobal normal aqui, acredito que é de agilidade, com devastador, tá ligado? Pra bater sem linha de visão, tirando dano, tirando PA. E é isso. E Yop de chance? Cara, eu acho que é age, mano. Mas pode ser chance também, velho. Mas eu acho que é age. Pela vida e resistência ali, eu acho que ele tá de agilidade. O Zran já colocou a Epidemia, o Doblé, levou de volta o Ekaflip um pouco ali pra cima, deixou ele preso. Ele deve estar de saltitante, então vai sair sem problemas dali. Talvez ele saia aqui por baixo, né? Vai sair se puxando na roleta pra erodir o Steamer. Toma duas erosões aí na testa do Steamer do Shobuts, que tá com 43% de resistência a fogo. E mesmo assim tomou 400 de dano ali em cada lapada. O Eka já toma 400 de dano de veneno do Zran. Então é assim também, rapaziada. O Zran tá jogando de agilidade numa comp que o Saker tá jogando de Coringa pra ficar salvando seus aliados. O veneno não vai, tá ligado? Não vai entrar nesse sacrifício aqui que o Saker deu no Eka já, tá ligado? Então é uma forma de passar por isso. Em contrapartida, nenhum dos três personagens da equipe da Super Saiyajin é capaz de remover duração de efeitos dos personagens da RLCS. E eles tem Zobal, que vai ficar bufando escudo à torto e à direito. E o Saker, que vai ficar sacrificando, dando vida e etc. Então o bagulho vai ser doido, mano. O Steamer, talvez, se tiver geopoadora, possa remover. Mas até agora ele não a mostrou, né? Tá só mostrando a perfuradora por enquanto. O Zobal é mascaradinho. Perninha mascaradinho. Já colocou a mascarinha dele ali. E bateu, tirando o PA da turma. Quem joga agora é o Shovitz. Vai evoluir sua torre ao máximo e bater no Eka. Mas aí não vai pro... Uh, lá lá, a arpoadora chegou. Uh, meu amigo, olha o que ele fez. Olha o que ele fez, doidão. Ele já colocou uma arpoadora de sobretensão. Ou seja, evoluiu essa torre ao máximo. Utilizou as suas duas torres de ataque no modo máximo. E deu muito dano lá no Saker pra começar. Porém, já removeu o Eka, tá ligado? Vai chegando o turno do Saker agora e o Eka já não está mais sacrificado, velho. E ele ainda está envenenado pelo Zran. Mas também acaba agora. Ok, hein, velho. Eu falei pra vocês que o Shovitz é embaçado de steamer, mano. Pode ver que ele já correu na outra ponta. Já tem um batascafo ali. No próximo turno ele já pode invocar a arpoadora de novo, tá ligado? O bagulho é dois, hein, rapaz. O Saker vem, bufa pacto de sangue, troca na Iope. E vai dar um danadinho aqui na turma. Mandou castigo e mandou transfusão. Causou bons danos em ar o Saker também, velho. Nossa senhora, mano. Ele jantou o steamer e o Zran na pancada. O Zran tem 4% de resistência neutra. O steamer tem 24. E a Iope tem 5. Muito obrigado, Zetaro. Obrigado pelo carinho, mano. Mano, o Zer colocou a bruma e ainda deu uma erosão no Eka. Vale dizer que nessa altura o Eka tá com 50% de erosão, mano. Vida máxima dele caiu pra 4.148. Ele tá ferrado, velho. Ele conseguiu ainda dar uma retirada de alcance no steamer lá, batendo de lingueta. Mais uma vez agora bateu de amortecimento. Ele tá sendo empurrado porque o steamer tá de dar o troco, tá? O feitiço do Iope. E por falar em Iope, ele é o próximo a jogar, mano. Ô, pensa comigo. Loucura da minha parte o Iope zerar os PMs do Zobal agora? Ou ele profita mesmo pulando no Eka, mutilando e dando todo o seu poder ali, velho? Porque do jeito que tá aqui, mano. Se o Iope é de age mesmo, ele pula no K. Já mutila dando um Zenit no máximo. Ixi, ele não pula, né? Esse Iope Nutella de agitação. E ele é de terra mesmo. Não é de age não, essa porra. Tá bom. E aí, toma. Mais erosão, velho. Olha a erosão do Eka Flip, mano. 68%. O máximo que o personagem pode ficar é 50%. Mas ele já deu erosão a mais do que o necessário pra quando o steamer... Quando chegar o turno do steamer, acaba 20% de erosão do Eka, tá ligado? Que era da perfuradora. Então, tendo essa erosão extra que o Iope já deixou passar. Na hora que o steamer der uma nova emboscada, já vai contar uma erosão absurda no Eka Flip aqui. Geral errou. É, mano. Geral errou o elemento do Iope. Mas é um Iope raiz, né, mano? Iope de terra. O steamer também vai tomando bastante... O steamer vai tomando bastante prejuízo ali do outro lado. A vida máxima dele já caiu pra 3.136. Enquanto a do Eka é 3.534. Vamos ver como é que vai seguir o steamer aqui, velho. Eu nem sei se ele vai dar emboscada lá no Eka, porque o cara é bastante exposto, né, mano? Mas eu, se fosse ele, daria. Se bufou o escudo com blindagem. Ainda mais porque ele tá de poder bufado no steamer também, tá ligado? Olha o que ele faz. Tá batendo na sacra mesmo, mano. Deu emboscada e arco honte na sacra. Emboscada bateu muito, tá, galera? Vale dizer que 7 do sacra dá resistência à distância. E o cara tem bastante resistência ali, elementar, resistência à... Tá 30, tá ok até, né? Tudo isso que se diga nossa. Mas é bastante. Aí o sacra bateu nos caras da bruma, foi pra frente, avançou, pulverizou o Eka Flip. Esse sacra também tá meio pancada das ideias, né, velho? Mas se protegeu bem o Flows, mano. Fez um bom turno, né? O cara atravessou o mapa, ajudou o Eka, bateu ali nos adversários. Ok, ok, bom turno. Tirou o Vubus do Zeran. Quem joga agora é o Javé. E toma erosão, mano. E aí troca o Zob no Dublê. Isolou um pouco o Zobal da brincadeira. O Dublê ainda veio, finalizou a espada do Sacrer. Chega a vez do Eka. Ele tem 3.100 de vida máxima. Empurra a roleta com o jogo de dados. Aí se puxa na Ciangal. Já foi praticamente metade dos PA dele. Vai dar um amortecimento agora. Pra correr lá perto do Zob. Deu amortecimento no Zran, em vez de dar no Zob. Em vez de dar no Yop, porque o Zran já tá meio tecado ali. Ok. Fala, Jesus. Bem-vindo, mano. Fecha as apostas, Danny Boy. Tem que fechar, né, velho? Quem joga na sequência é o Yop. Tá pensando bastante no Tubarãozinho. Começou mandando Virtude no Zran. Avançou. Vai zerar os PM do Sacrer? Será? Vai bater? Vai erodir? Nada. Vai no Eka. Toma, toma. E bufa o Furor. Erosão dupla no Eka Flip. Furor bufado no Sacrer. Ambos estão bastante erodidos, né, mano? O Sacrer tá com 30% de erosão nessa altura. E o Eka com 71%. 71% de erosão nesse Eka Flip, velho. Mas o máximo que fica é 50%. E aí o Zobal já removeu o Eka Flip em um turno. A erosão dele já caiu pra 43%. Só luta porradeira. Essa luta aqui tá da hora, mano. Trocação de soco. E quem joga na sequência é o Steamer do Showbiz. Ele foi roubando vida do Batiscafo na pirataria. Puxou o Batiscafo, evoluiu. Vai se mantendo sob a névoa ali. O Steamer não quis ficar exposto agora. Sabe que ele tá meio judiado e o Sacrer pode ser perigoso. Até porque também o Steamer sair da bruma ali nem valeria a pena, né? Ele nem tem como dar emboscado ninguém desse jeito que tá o jogo agora. O Sacrer liberou, colocou a Cenoura, deu a versão, travou o Isran ali um pouco e ficou por isso. E aí o Isran gastou bastante PA pra ser liberado a Cenoura, hein? Mas ainda assim sobrou PA pra ele renovar erosões pra cima do Eka. O Eka já começa o turno tomando 450 de veneno. A vida máxima dele caiu pra 2153. Cara, forte esse time que a Super Saiyajin montou, né mano? De Isran e Up Steamer, cara. Doideira, tá? E lá vem o Eka Flip. Erosão pra cima do Isran, mas o Isran ainda tem 4.400 de vida máxima. A Yop 5.300 e o Steamer 3.000. A Yop já mandou agitação novamente, ficou invloqueável, chega no Eka Flip. Pressão, outra pressão. Lá vem o Furor. Tô achando que ia optar de determinação, né velho? E agora não mutilou? 791 de vida pro Eka. 1.400 da vida máxima. Aqui vai dar Super Saiyajin, mano. 2x1, fora o baile. Tá difícil da RLCS ganhar esse jogo, hein? A Super Saiyajin tá saindo muito melhor que a RLCS aqui, viu pessoal? Por mais que o placar esteja 1x1, o jogo que a RLCS ganhou, a Super Saiyajin tava muito no game, tá ligado? Foi bem no detalhe ali, aquele turno do Saker lá, que ela não tinha mais tanto o que fazer, mas... A RLCS, inclusive, naquele jogo também saiu perdendo. Boomerang Pérfido roubou a agilidade do cara e depois já alentou-lhe outra emboscada. Muita erosão no Eka, mano. 772 de vida máxima pro malandro. Tá todo mundo judiado aqui, mano. Saker Pes de Pacto de Sangue no próximo turno. Já mandou um novo sacrifício. Mamei em 10 mil, cancela as apostas. Transferência de vida, castigo e punição. Lá vem o Israel. Arsênico para cima do Eka. Tramóia, correu e beleza. O Eka é o próximo a jogar. Já começa o turno tomando veneno. Vai jogar agora o Eka Flip do Sirena com 623 de vida máxima, mano. Cura o Saker enquanto bate no Steamer. O Steamer também se não tomar cuidado, mano. 1160 de vida, doidão. Rapaz, tem jogo aqui, hein, velho. Se de um lado tem um Eka com 600 de vida, do outro lado tem um Steamer com 600 de vida. Olha quanto gatinho curou do Saker, graças a Deus. 748 na gatada, mano. O que é isso, velho? Vez da Iope. Vai dar a Virtude lá no Steamer. Provavelmente Vitalidade também. Olha lá, já deu a Vita. Determinação, como eu disse, né? O cara não está usando Mutilação. Raiz ele não é. Mas está na hora certa. Ele tinha Determinação para usar no cara, né? Zerou os PM do Zobby. Bufou o Furor. Bom turno do Iope. Na verdade, eu diria que o turno do Iope foi perfeito. Impede o Zobby de escudar muito o Eka Flip. E no turno do Steamer, ele provavelmente já vai ter novamente ali a Sobretensão com a Arpoadora. E quem sabe ele já não dê um Vapo Vapo do Tereco Teco para cima do Eka. Se eu obtivesse Mutilação, teria matado o Eka? Pô, eu não sei não, mano. Porque o Eka chegou a ficar com 700 de vida, não era, Samuel? Aquela hora. Mano. Ainda assim, o Zobal foi bem no turno, né, velho? Ele meteu o Zangular ali, conseguiu bater no Steamer. E ainda teve um Ebon. Blindagem. Puxou o Zeran. Vai invocar o Bascafo? Ok. 1.380 de escudo para o Steamer, 400 de escudo para o Zeran. Quem joga agora é o Sacre do Flows. No Flows! Lá vem a Sacre. Projetou. Ok. Bom turno, mano. Avançou, isolou o Zeran e o Schaffer lanceiro e atirou o PM do cara, velho. Que isso. Aí foi calculado, hein. Chegou a Bruma. Eles já estão jogando com a alteração do Steamer? Ainda não, velho. Não, velho. O Eka acertou o Steamer aqui pela lingueta Mandou um contra-golpe 540 de vida máxima 1700 de escudo O Steamer tem 870 de vida 815 de escudo E 3000 de vida máxima O jogo tá pegado Erosão, Curor, Correu e Virtuge Mandou bem a Iope no turno Protegeu bem seu Steamer ali Protegeu até a torre de defesa O que é uma boa proteção Nessa altura Porque a torre já tava quase sendo finalizada E ele acabou de invocar E ainda manteve o Curor bufado Erogeu o Zob Bom turno da Iope O que vai fazer o Zobal? Tem que manter o Eka seguro Sacrifício acaba em um turno O Zob já deu lá no Steamer Tirou dois P.A. dele E agora chegou batendo em área A torre, velho Se ele tivesse batido na torre Teria finalizado, tá ligado? Em vez de ter dado no Steamer lá direto Será que não valia ter finalizado Esse bate-escafo não, mano? O Steamer vai ficar ganhando escudo de boa Enfim Segue o baile Vale dizer, né? Ninguém no time da Da Super Saiyajin cura o Steamer, velho O Iope é terra e o Israel é arma E aí, tanto é que o time da Super Saiyajin Não quer nem ficar Tá ligado? Correr o risco de dar bobeira E aí ele evoluiu o Batiscafo Pro level máximo Deu o P.A. ali pro Javé Que é o Isran E ainda antes de evoluir o Batiscafo Ele mandou aquela erosão Pra cima do Zobal, mano E o Zobal agora tá com 40% de erosão 4.150 a vida máxima dele Sacra já mandou a versão Chutou o cara pra dentro Liberou a Zobal Vai correr atrás dela Ou ele vai pra cima? Vai pra cima, eu acho Mandou ali a transfusão Correu pra se esconder também, né? Sabe que o potencial de dano E erosão que tem no time do Super Saiyajin É muito grande, mano É muito dano É muita erosão que eles podem aplicar aqui toda hora Agora diminuiu um pouco Porque o Stimer abriu mão daquela perfuradora, né? Mas ainda tem um turno de Profit da perfuradora Pra cima do Zob O Isran se livrou de tudo que foi invocação ali Colocou uma Sela Rato em Missingiosa E vai terminar o seu turno Achivando a Armagia de Sela Rato Fala, tu Iagão Bem-vindo Vez do Eka Mano, o Eka tem 435 de vida máxima Pô, não é possível, velho Daqui a pouco ele deve de Arrasta, mano Sirena 400 de vida máxima 300 de escudo Tá causando menos danos nesse turno Porque ele Tá sobre os efeitos negativos do contra-golpe Mandou a linguada Quebrou a torre do Stimer Um Odor pra TPM pra se esconder novamente ali E o Chovitz Tomou dano também na linguada, tá? Vale dizer que o Stimer Tá com 510 de vida bufada Não tem mais torre de defesa Perdeu 2 AP Perdeu o alcance É, a vida é louca, meu patrão E ó, que já mandou dar o troco Esse Eka Flip aí tem mais do que 7 vidas Aparentemente ele tem, hein, velho Os caras não decidem quem foca É porque agora não dá pra eles focarem o Eka Que tá muito escondido, pô O Stimer tá, mano Daqui pra beira, velho 2 20 do Yop no Stimer, mano Vida máxima dos OBS 3 800 A Saker tem 5,5 E o Eka 485 Coideira, velho Chovitz começa o turno se escudando com blindagem Mandou couraça também Invocou novamente a perfuradora Vai evoluir E no próximo turno Ele tem a chance de novo De voltar a Erodi 2 A 1 pra RLCS O Samuel tá dizendo aqui Que a Super Saiyajin vai perder agora Porque não conseguiu finalizar o Eka Calma, doidão Talvez ainda tenha chance Ele também mandou dique lá O Chovitz, mano Sacrificou o corpo a corpo lá Com a torre Pra interceptar os danos No lugar dele Caso ele vá tomar danos ali No corpo a corpo Raio de Brunob E o Sacrificou Pra receber mais curas Vai chutando a Yop de lado Botou um Aracne Lembrando que agora Acaba a Bruma, tá? A Bruma acaba E tirou o Crítico lá da Yop Valeu, Zetaro Até mais, meu querido Bom descanso, mano Obrigado pela companhia O Isra vem Coloca o Dublê Armadilha e Singiosa E aí E aí Nossa, e olha o Eka dando no Zran, mano Tem 10 PA ainda Aí teve sorte também, velho Duas enganações de fogo seguidas 8 PA ainda pro Eka Flip O Zran tá com 1.600 de vida Meu amigo RLCS, se bobear, vai mesmo conseguir a vitória, hein, mano Acho que deu ruim no mouse do Zran, velho Aí OP vem, buffa escudo lá no Zran Intimidou o gato Engatidou o Timo, puxou o Eka A essa altura também já nem faz mais diferença Se esse OP vai dar erosão no cara ou não vai, né Mas deu mais erosão, deu mais um furor Vida máxima do Eka, 235.390 de escudo Digamos que o jogo talvez esteja na mão do Steamer agora, velho Não sei dizer A Sackler pode finalizar o Zran, mano Existe o mundo, velho Rapaz, tá pegado aqui, hein, velho O caminho pro Steamer tá muito tampado, velho Ele não vai conseguir fazer nada no Eka lá agora E ele perde 500 de vida no próximo turno, no Steamer, mano Meu Deus do céu Vamos, showbits Traz AP e 6PM, hein, louco Ixi Maria, tá perdidinho Tá perdidinho no Pagode Desiquei o Steamer do cara Passou com 6 AP, velho Tá perdigode no Padinho, mano Era pra ele ter dado perfura Ele tinha que ter dado duas piratarias Ou uma pirataria, sei lá No bagulho, roubando vida Antes de evoluir o Batiscafo, tá ligado Pelo menos eles curavam, velho Vai perder 500 de vida, pô E lá vem a Sacre Engravidada Bom, o Steamer tem um Batiscafo e uma perfuradora Ambos level 2, velho O Isran tá com 491 de vida Olha o dano que o cara deu no castigo, mano Nossa Senhora Nossa Senhora Esse TK Flip vai pra cima com 200 de vida máxima Ainda vai matar o Isran, mano Lá vem o Eka Se puxou no Gato Se puxou na Iope Ativou as armadilhas Se puxou na Roleta Tem 6 PA's O Isran tá de Marfim, mano Língua Áspera é a certa Tudo ou nada Língua Áspera Era uma vez o Isran Xadreco, velho Mas calma Porque o Eka acabou ficando muito exposto, mano Existe um mundo que vai rolar uma trade aqui, mano O Iope e o Steamer, se bobear Conseguem finalizar o Eka Flip agora O Eka foi bem jogado? Foi, foi bem jogado, mano O cara ficava com 200 de vida máxima, né Mas tudo isso também graças ao Zob e ao Sacre Não tem jeito E o Magola falando que era F Super Saiyajin Mas é F Super Saiyajin O time do Super Saiyajin é o time azul, pô Só que o Iope foi muito bem E vai colocar agora tudo em pé de igualdade E o Shovitz, mano Ele vai finalizar o Eka Flip Porque ele vai colocar o... A torre, tá ligado? Removendo, eu acho Eu só não entendi porque os caras estão mandando GG, velho Como assim GG, mano? Se ficar 2v2, o Sacre e o Zob estão querendo dizer que eles não conseguem ganhar de Steamer e Op Sendo que o Steamer tem 500 de vida Não entendi esse GG no chat Porque é... Arpoadora, Sobretensão E tá ligado? Matou o Eka, não? Ixi Tô entendendo mais é nada, pô Ah, tá sacrificado por 2 turnos, mano Não adiantava ele fazer isso agora Tá sacrificado o Eka, velho Completamente bem defendida, bem postada A RLCS Agora o Steamer tem que dar a sobretensão Mas não sei se vai ter Steamer pra isso 1.100 de vida, 1.080 de escudo Tem o Eka e o Sacre pra jogar Vamos lá, P.T. tem o Eka Flip 14 Ele pode dar sorte ainda Não sei se adianta muita coisa com isso aí de gira que ele tem, mas Ainda não acabou pro Steamer, né, velho O problema é que agora o Zob finaliza, né Nossa, e esse Eka Flip também tava bem soado, né, mano Maluco danudo da peiga, velho Tá lá, mano RLCS aí virou Pra cima das Super Saiyajins, mano Ziquei a Super Saiyajin do Chovitz Se você gostou do vídeo, deixa o like aí Se inscreve no canal Até o próximo E talvez decisivo, mano Uma vitória pra RLCS E eles se qualificam pra semifinais Tamo junto É nóis, valeu, falou Fui